Nesse experimento, vou utilizar os morangos da minha geladeira. Na linguagem popular, o morango é considerado o fruto do morangueiro, mas essa parte carnuda é seu pseudo-fruto, já que deriva do receptáculo que sustenta os ovários. E o seu fruto verdadeiro são esses pontinhos amarelos que se originam dos ovários da planta. E como ele é formado por células, dá para separar seu DNA, as suas proteínas e seus açúcares. Para começar, coloquei 22 morangos em um saco plástico e os esmaguei com muito cuidado e delicadeza, até ter certeza que ficaram bem amassados. Então, preparei uma mistura com 180 ml de água, um pouco de sal de cozinha e 20 ml de detergente, que irá quebrar as células do morango e o sal vai dar uma maior densidade para a parte aquosa. Em seguida, é só adicionar os morangos amassados. E com o tempo, acontecem todas as reações de quebra das membranas celulares, liberando as biomoléculas aprisionadas. Depois de 20 minutos, o material deve ser peneirado, deixando passar as macromoléculas e os açúcares de interesse. E com a adição do etanol gelado, o DNA do morango precipita, pois essa molécula é insolúvel no etanol gelado e fica na parte superior do recipiente. O DNA é esse material branco e viscoso, que guarda as informações para a síntese de várias substâncias essenciais ao funcionamento dos organismos. Essa gosma contém uma das moléculas mais importantes para as formas de vida da Terra. Para separar as proteínas, preciso de hidróxido de cálcio. Mas como não tenho esse reagente, decidi obtê-lo do carbureto, que parece uma pedra, mas reage com a água formando o hidróxido de cálcio e o gás acetileno, que é inflamável, mas tem sua chama apagada quando não existe oxigênio suficiente. Após fazer o hidróxido de cálcio a partir dessa reação, foi só colocar um pouco dele na mistura do morango, pois o hidróxido de cálcio é um floculante de proteínas e sob a agitação, força essas moléculas a precipitarem na mistura. E em poucos minutos, as proteínas vão se decantando no fundo do recipiente. Uma coisa que achei bem incrível. Para separá-la da mistura, fiz a filtração, obtendo uma solução límpida, que contém açúcares, pigmentos e um pouco de proteínas remanescentes. O material retido é uma pasta que contém a maior parte das proteínas, que estavam dentro das células dos 22 morangos. Para livrar o material das proteínas restantes e dos pigmentos, foi só colocar um pouco de solução de hipoclorito de sódio, que degrada as proteínas e os corantes, restando os açúcares, que ficam dissolvidos na parte aquosa. No outro dia pela manhã, o material estava decantado, e ele foi filtrado, restando no filtro o material indesejado, que acabei jogando fora. Então a solução restante foi aquecida, para evaporar o álcool e a água, em um processo que demorou uma manhã e uma tarde inteiras. E depois de seco, obtive um material que cheirava açúcar queimado, e parecia uma rapadura meio mole. E aí estão os açúcares, as proteínas e o DNA separados do morango. Gostou? Me segue!